ETA PORRA! ETA PORRA! ETA PORRA! Que eu não largo ela, ela não larga eu! Ela não larga, eu! E eu não largo ela! Enquanto chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela! ETA PORRA! ETA PORRA! Ela não larga, e eu não largo ela Ela não larga, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Vou ouvir a boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar uma briga, e quando chega em casa Depois da briga, eu chego e me... Eita porra! Ela vem me abraçar Ela não larga, e eu não largo ela Ela não larga, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Pugetiezinha A lazão aí, a Inácia Carvalho aí, caralho do sertão É pra chance, eu não largo ela É pra chance, eu não largo ela É pra chance, eu não largo ela Galera de Pernamia, que tá junto com a gente aí, tamo junto Aqui eu tô só zoiando Cadê Daniel? Daniel desce tá no povo Olha lá pá, lá pá, lá pá de nega boa Lá pá de nega boa, lá pá de nega boa Quero ver cabada mexe, encosta na minha coroa Olha lá pá, lá pá, lá pá de nega boa Lá pá de nega boa, lá pá de nega boa Eu quero ver cabada mexe, encosta na minha coroa Olha lá pá, lá pá, lá pá de nega boa Lá pá de nega boa, lá pá de nega boa Eu quero ver cabada mexe, encosta na minha coroa Olha lá pá, lá pá, lá pá de nega boa Lá pá, lá pá, lá pá, lá pá de nega boa Lá pá de nega boa Eu quero ver cabada mexe, encosta na minha coroa É pressão demais, irmão Sucesso Segura, 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 segura baixinho Segura baixinho Oh, pressão Meu parceiro Jorge, Jorge Produções Fui no borró e tava uma aguçada na E todo mundo é dançando boli-balim Tu me pegou, era vinha no canto Saiu rasgando no salão do meio de Um minuto se ouviu do xixado Um agarrado, o véio dizia assim Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tá doidinha, né? Vem pro véio, né? Tu quer o véio, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tá doidinha, né? Vem pro véio, né? Tu quer o véio, porque sabe o que é que tem Foi no forró e tava mais do sataná E todos foram dançando malim, malim Não me pegou, não me anotando No salão do período de um minuto Se ouviu desistado, no agarrado o véio E dizia assim, tu tá querendo dar Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Porque é o véio, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo dar Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe o que é que tem O nome dele é Jota, ele sonha Lava jato mais disparado do outro Ai, pai Alô, carinha Comi E olha só onde a gente chegou Eu posso suar condicionado pelo meu ventilador Isso que é amor Temos diferenças sociais Mas mesmo assim Fazemos inveja aos outros casais Os vizinhos tão reclamando de nós No barulho que a cama, velha e minha paz É melhor ir se acostumando A noite já tá começando E já já Tem muito mais Os vizinhos tão reclamando de nós No barulho que a cama, velha e minha paz É melhor ir se acostumando A noite já tá começando E já já Tem muito mais Eu tava todo mundo duvidando do nosso amor E olha só onde a gente chegou Eu posso suar condicionado pelo meu ventilador Isso que é amor Temos diferenças sociais Mas mesmo assim Fazemos inveja aos outros casais Os vizinhos tão reclamando de nós No barulho que a cama, velha e minha paz A noite já tá começando E já já Tem muito mais Os vizinhos tão reclamando de nós No barulho que a cama, velha e minha paz É melhor ir se acostumando A noite já tá começando E já Tem muito mais Eita mamãe Olá tênis É melhor ir se acostumando É melhor ir se acostumando Eu sou enchendo a casa Porque é que eu não quis passar Meu telefone pra mim Outra vez Porque é que eu corri pro banheiro Quando alguém falou seu nome E chorei E chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra viver Pra sair Pra viver Nem meu coração Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração Nem eu Nem meu coração Nem eu Nem meu coração Nem eu Nem meu coração Era mais fácil ter beijado Aquele É melhor ir se acostumando Mas Eu sou do na balada Era mais fácil ter ficado Com minha turma Só enchei Minha cara Porque é que eu não quis passar Meu telefone pra mim Outra vez Porque é que eu corri pro banheiro Quando alguém falou seu nome E chorei E chorei E chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra viver Pra sair Pra viver Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração Nem eu Nem meu coração Nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração Nem eu Nem meu coração Nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração Nem eu Nem meu coração Nem eu Música Hoje é a cesta mais estranha da minha linda E já passou das oito, já não toquei na bebida Já mudei de celular, o passado não me achar A balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, se é só me clavar Coração, florei uma plaquinha que tinha Quem pegou, 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 não pega mais Quem beija, 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 não beija mais Tem uma moça em balada na minha vida, quem diria? E quem beija, 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 não beija mais Quem beija, beija, não beija mais E tem um amor de balada, do amor da minha vida, quem diria? Eu te daria a minha vida, eu te daria Hoje é a cesta mais estreca da minha vida E já passou pra zumbi, eu nem toquei na bebida Eu mudei de celular, no passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, vicia só de provar Meu coração pedirei, uma plaquinha que dizia E quem pegou, 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 não pega mais Quem beija, 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 não beija mais Tem um amor de balada, do amor da minha vida, quem diria? E quem pegou, 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 não pega mais Quem beija, 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 não beija mais Tem um amor de balada, do amor da minha vida, quem diria? E quem beija, beija, não beija, não beija mais Mas ela veio me xingando e chegou o saco perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas Já não é da sua conta o que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu me encontrei lá no Tinder Não é minha namorada, mas ela poderia ser O nome dela é Jennifer, Jennifer, Jennifer Vem lá no Tinder, mas ela faz umas baratas E que eu não faço com você Ai que delícia Mas ela veio me xingando e chegou o saco perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas Já não é da sua conta o que eu tô fazendo aqui Mas eu assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu me encontrei lá no Tinder E não é minha namorada, não é minha namorada Não é minha namorada, não poderia ser O nome dela é Jennifer, eu me encontrei lá no Tinder Mas ela faz umas baratas E eu não faço com você E eu não faço com você Chegou a nova onda, todo mundo vai dançar Existou, ela estourou e tá botando pra quebrar Agora todo mundo me fazendo com o passinho Desse gostoso, o som desse solinho No paredão já tá botando, todo mundo balançando Whisky, Red Bull, todo mundo derramando Eu tô estourado, meu negócio é ostentar Chama as periguitas que o solinho vai tocar Até chegou a nova onda, todo mundo vai dançar Existou, ela estourou e tá botando pra quebrar Agora todo mundo vem fazendo com o passinho Que desce bem gostoso, o som desse solinho Mano, não janta, mano, não janta O cara é de sertão O paredão já tá tocando, todo mundo balançando Whisky, Red Bull, todo mundo derramando Eu tô estourado, meu negócio é ostentar Chama as periguitas que o solinho vai tocar Agora, agora No contato paredão Eu quero ver quem vai ganhar E já passeio de novinha Vão me encostar, vão me estapar No contato paredão Eu quero ver quem vai ganhar O fiel tá no comando E os graves eu vou testar Chacravaí, canovinha, dança 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 No contato paredão Eu quero ver quem vai ganhar E já passeio de novinha Vão me encostar, vão me estapar No contato paredão Cadê Daniel? Cadê Daniel? Tá jogando, Daniel, né? Daniel no comando E o gráfico protesta Joga o cravar e canovinha dança 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 Um abraço aí pra beleza, beleza Vamos, senhor Olha como você tá mudada Eu não quero mais saber de nada e de ninguém Parece que esqueceu até de mim também Olha, eu não queria falar nada Mas estouro Acabei a saudade e vem A solidão eu já conheço Eu nunca perdoou ninguém Seria a chatona do mundo Brincando sozinho de amar Viver de amor Vagabundo Isso não vai desvalorizar Tenha certeza Pode ter certeza Baby Hey, baby Eu era o melhor pra você Pode demorar Mas você vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada E vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eu era o melhor pra você Pode demorar Pode demorar Pode demorar Mas você vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada E vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Chama o DG Batidão estrada E como você tá mudada Eu não quero mais saber de nada e de ninguém Parece que esqueceu Até de mim também Olha Eu não queria falar nada Mas uma hora isso acaba E a saudade vem A solidão eu já conheço Eu nunca perdoou ninguém Seria a chatona do mundo Brincando sozinho de amar Viver de amor Vagabundo Isso não vai desvalorizar Tenha certeza Pode ter certeza Baby Hey, baby Eu era o melhor pra você Pode demorar Mas você vai perceber Seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eu era o melhor pra você Pode demorar Mas você vai perceber Seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eu era o melhor pra você Pode demorar Mas você vai perceber Seu orgulho não vai te levar a nada E vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Você vai sobre a minha casa Mas você vai ter que ver Seu orgulho não vai te levar a todo Para você Eu tô ficando Gilましょう Eu tinha apartado da minha casa Eu tô ficando Ra powerful Só lembrando aí pra toda a galera aí que amanhã, a partir das 8 horas, nós temos a festa beneficente aí, a Josemar lá de Campos, Cavalo, né? É isso? Salitre, né? Amanhã, galera toda com o N-Banda lá, Novo Estilo, galera do Novo Estilo também lá, galera do Novo Estilo, o Henrique Costa, o N-Banda, a FC Festa até o dia clarear lá, viu, galera? Todo mundo convidado amanhã, a partir das 8 horas, lá na quadra de esporte, lá no Campos do Cavalo, viu? A galera todinha tá convidada aí. É a festa beneficente em prol do nosso amigo Josemar, lá que sai aí. Apenas 5 reais isso, a entrada. Henrique Divulgações, tamo junto, o N na organização. É isso aí, vamos simbora. Puxa, Josemar. Bora fazer aquela pisada, vai. Eita porra! Meu amigo, vai lá no carnaval. Boca! Apis aí pra mulherada que eu acabei de chegar. Tô aqui no camarade, Singer, do som do batidão. O Maldo de cedete, minha as menina fica maluca. Tão me chamando de boquinha de açúcar. Code! Amis aí pra mulherada que eu acabei de chegar. Tô aqui no camarade, abrindo o som do batidão. O Maldo de cerveja,уска do som do batidão. Tão me chamando de boquinha de açúcar. Agora, agora, agora eu sou Eu vou beijar na boca dessa mina que tá louca Pra não me importar Pra não me importar O que é minha cita que acabou de chegar Agora, agora, agora eu sou O que é minha cita Eu vou beijar na boca dessa mina que tá louca Pra não me importar O que é minha cita que acabou de chegar Que diabo é isso? Vai chutar o ganga Agora, agora, agora eu sou O que é minha cita Eu vou beijar na boca dessa mina que tá louca Pra não me importar O que é minha cita que acabou de chegar Agora, agora, agora eu sou O que é minha cita Eu vou beijar na boca dessa mina que tá louca Pra não me importar O que é minha cita que acabou de chegar Trouxe Neto Ferreira, Panabin, né? A galera toda de Panabin tá com a gente aí Tamo junto, hein? Partiu! Eu falo mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Se me esquece isso, se eu viver de longe Viro a cara e finge o que não vira Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim E se eu estiver de longe E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Tchê, senhor É parceiro Nino, tamo junto Lucas Fernandes, Clédia, Lávio, Mãe, Sopa Tamo junto Paulinho, Faria, Lávio, Lávio, Nunes Alô, Patrícia Arrocha e Mãe E algumas mentiras beijaram seu amor Uma decepção atrás da outra Eu entendo você Seu amor tem trauma no passado O sentimento grave tá rachado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a dor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão Uma tindura e uma baquinha em minha atenção Um novo amor em construção E tijolipo, tijolipo, tijolipo Eita porra! E vai ter amor espalhado Nas paredes, sete e chão E tijolipo, tijolipo E vou reformar Que diabo é isso? Faixa o estalcão, diabo E vai ter amor espalhado Nas paredes, sete e chão E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você Nasceram o Mike Santos de Carnaíba Tá com a gente Seu amor tem trauma no passado O sentimento deve estar rachado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a dor Cansou de errar a mão Do seu teto Desabou Perdeu o chão A paela moção de Carnaíba também Tá com a gente Uma tindura e uma baquinha em minha atenção E a atenção Um novo amor em construção E tijolipo, tijolipo Eita porra! E vai ter amor espalhado Nas paredes, sete e chão E se tijolipo, tijolipo E vou reformar Seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, sete e chão E se tijolipo, tijolipo E vou reformar Seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, sete e chão E se tijolipo, tijolipo E vou reformar Seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, sete e chão E se tijolipo, tijolipo E se tijolipo, tijolipo Estourou, papai E chora, troço apaixonado Já manda a pegada do vaqueiro A rocha Segura a paixinha A galera que estiver recebendo o nosso alô aí Dá um joinha aí pra gente saber Que vocês estão realmente aí vendo o nosso vídeo Ao vivo Nosso ensaio Essa daqui é nova, hein? Essa daqui é nova O G3zinho Vem com o Bial, vem Minha boca apagava a sua já faz tempo O meu olhar já tava gamadão seu Sei que tem homem não de cara te ganhando Mas essa loteria que ganhou foi eu Tipo cena De novela Chegou perto Mas já era Quando ela me tocou Meu corpo arrepiou Pesado mesmo Foi quando ela me beijou Beijinho Gostoso Ela me deu Encaixa o servinho No meu Beijinho Gostoso Ela me deu Aí o moleque Enlouqueceu Gostoso Ela me deu Encaixa o bem certinho No meu Beijinho Gostoso Ela me deu Aí o Biel Enlouqueceu Oh, pressão Cê não gosta Crião Vagueiro Alguém Comigo A minha boca Beijinho Beijinho Gostoso Ela me deu Em câncer Sende No meu Beijinho Gostoso Ela me deu Aí o moleque Enlouqueceu Beijinho Gostoso Ela me deu Encaixa o sede No meu Beijinho Gostoso Ela me deu Ela me deu Aí o moleque Enraquecer Oh, coração Oh, coração Maravilha Oh, é desse cara que tá lindo com a condada Despedurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi ganhada a sua amada E a desgraçada, fugiu com o carreteiro Ela vivia na perda do cabaré E seus amigos tentaram lhe avisar Mas, meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra pesar de papai Descada aí, seu corno, descada aí Descada aí, galhojo, descada aí Descada aí, seu corno, o que é que há? Você ganhou, foi ganhando, foi asas pra voar Descada aí, seu corno, descada aí Descada aí, galhojo, descada aí Descada aí, seu corno, o que é que há? Você ganhou, foi ganhando, foi asas pra voar Descada aí, seu corno, descada aí Descada aí, seu corno, descada aí Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar? Despedurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi ganhada a sua amada E a desgraçada, fugiu com o carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E seus amigos tentaram lhe avisar Mas, meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra pesar de papai Descada aí, seu corno, descada aí Descada aí, galhojo, descada aí Descada aí, seu corno, o que é que há? Você ganhou, foi ganhando, foi asas pra voar Descada aí, seu corno, descada aí Descada aí, galhojo, descada aí Descada aí, seu corno, o que é que há? Você ganhou, foi ganhando, foi ganhando, foi asas pra voar Arraste bem Coração que não bate sopa Ah, 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 ah Sem querer Você mudou a minha vida Seu amor Eu faço tudo por você Só você não quer perceber Agora eu quero te falar Eu nasci só para te amar O tempo não dá pra aguentar Você dizer não me amar Ah, 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 ah Vem comigo, hein Sem querer Você mudou a minha vida Seu amor Cicatrizou minha ferida Quero saber Por que tá tudo diferente Você não fala mais da gente Será que esse amor morreu? Amor, eu sempre vou te amar Eu faço tudo por você Só você não quer perceber Agora eu quero te falar Eu nasci só para te amar Tempo e não dá para aguentar E você dizer não me ama Amor, eu sempre vou te amar Porque insiste em duvidar Eu faço tudo por você Só você não quer perceber Agora eu quero te falar Eu nasci só para te amar Baby, não dá para aguentar E você dizer não me ama Amor, eu sempre vou te amar 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 E meu amor é seu Amor, eu sempre vou te amar 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 Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que hoje eu sou completamente teu E seu amor é meu E meu amor é seu Eu sei que hoje eu sou E completamente teu E seu amor é seu E meu amor é seu E você está na sombra do olhar Eu pensei em te guardar Mas fui melhor assim Na sombra do olhar Tentei te encontrar Mas nada além de mim De onde estou Posso ver o caminho que me leva a você Diz pra mim o que já sei Tenho tanta coisa nova pra contar Ah, 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 ah De mim Diz pra mim sobre você E você está na sombra do olhar Pensei em te guardar Pra nunca mais ter fim Na sombra do olhar Eu tentei te encontrar Mas nada além de mim Eu de onde estou Posso ver O caminho que me leva a você Diz pra mim Tenho tanta coisa nova pra contar De mim Diz pra mim sobre você É a hora certa pra recomeçar Do fim Diz pra mim O que já sei Tenho tanta coisa nova pra contar De mim Diz pra mim O que já sei Tenho tanta coisa nova pra contar Diz pra mim Diz pra mim O que já sei Tenho tanta coisa nova pra contar Antes de mim Meu parceiro Jorge aí de Lava Jato Mas estourado do alto do cruzeiro Meu parceiro Jorge Produção Seu repertório de desculpa eu já conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu sempre vou estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde Vai lembrar de mim e vai sentir saudade Aí cê vai me procurar E de novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Revolta Seu repertório de desculpa eu já conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir E dizer que não quer discutir E de novo vai querer voltar E de novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Voltar 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 Legenda Adriana Zanotto